Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler um livrinho e hoje é a festa do pijama de nós três, é muito legal. E a gente vai mostrar tudo pra vocês, é da hora. É muito legal, então vem com a gente. Vem com a gente. Ah, nada como um par de sapatos novos. Essa não, passei onde não devia, passou na lama. E o castão foi lá, ele já viu o cebolinha sujo e falou assim, vai graxar. Graxar é uma coisa de limpar assim, ele limpando lá, 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 cantando uma música lá, lá, lá. Prontinho, ficarão como novos. Aí o outro veio e falou assim, estreia de Inha, pisou no pé dele. Galerinha, a gente tá brincando de stop. Eu escolhi a letra M. Eu escolhi com a letra M uma fruta. Mamão. Melancia. Morango. Tempo. Não sabe. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Mamão. Sim. Maracujá. Maçã. Gente, agora a gente vai mudar para o A. E é nome. Vamos lá. Sua. Azar. Hum. Adrio. Tempo na tela. Dez. Dez. Oito. Nove. Oito. Sete. Seis. Antônio. Vai. Ana. Antônio. Já foi? Vamos lá. Vamos aí. Arthur. Nossa. Adriano. Adriano. Ana Paula. Ana Paula. Tempo na tela. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Agora é uma vez. A Dilson. É mesmo? É mesmo? Calma. 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 Tempo na tela. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Não. Já foi. Dois. Alinei. Um. Galerinha. Tá gostando do vídeo? Agora a gente vai mostrar pra vocês a nossa cabaninha. Como foi feito. A gente fez a nossa cama mesmo. A gente usou a nossa cama. A gente usou a nossa cama. Tem depredor de roupa. E lençóis. Gente. Esse lençóis. Quando a gente era bem pequenininho. Aí você guarda. Aí quando você tiver desse tamanho da gente. Você pode ter a criatividade e a inteligência de montar uma cabaninha. Gente, olha como ficou. E agora a gente vai mostrar pra vocês. A gente vai brincar. Uhul. Tá legal brincar. Gente, eu fiz essa pista de skate. Pode brincar de skate. Nós três fez. Gente, vai lá no canal que já tem vídeo. A gente brincamos com essa pista. Gente, é porque a gente ganha o skate que vai com o dedo. E a gente fica brincando. É. Muito legal. Olha aí. Tá brincando muito. Uhul. Muito legal. Eu vou cozinhar. Lá na cozinha. Bora. Galerinha. Agora a gente vai estar no spa. Os dois. Toma o pão seu. Toma o pão seu. Vamos colocar. Vamos começar. Vamos começar. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou passar em mim Galera, agora é só relaxar Eu quase dei Eu também Gente, já terminou a massagem Agora é hora do doce Vamos lá, quem quer pedulito? Eu Eu quero uma bala Vou pegar um pirulito Gente, minha pele ficou muito limpa Pode fazer isso daí em casa É muito macio Com adulto parto Muito bom Muito mesmo Foi muito bom o dia do pijama, né gente? Foi muito massa E da hora Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Tchau, tchau Amando vocês Amando vocês Tchau